Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo com o canal, mais um vídeozinho top hoje. Eu quero pedir aí a ajuda de vocês, tá ligado? Pra bater 200 inscritos, rapaziada. Falta bem pouco. Você aí que não é inscrito, se inscreva, ativa aí o sininho de notificações, tá ligado? Pra ficar por dentro de todos os próximos vídeos. Temporada tá chegando, vai ter vídeo toda semana. Já tá tendo toda semana, na verdade, tá ligado? E é isso aí, rapaziada. Vamos ajudar o canal a bater 200 inscritos. Conto com a ajuda de vocês e acompanha o vídeo aí, rapaziada. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. É isso aí. Foi, foi, cortei, mais duas Quando vai carregadinha certa não tem como Boa, moe Ah, porra, ali, que eu acabei em cima da minha, tá? Saludo, pode ir Vai de o quê? Ali, que na terra, estou em cima da minha Quero saber que o senhor existe o pacete Conta aí, caralho Ah, ele quer vir e pegar em todo mundo Na cadeia, ele? Tá, a gente já tem embaixo, já tem embaixo, vai Tá levantando, vai Tchau Firmou isso, irmão? Só arrancamos Na pontinha, cara Vai, vai, bro Saiu, porra, chuta, com nada não, hein Tá achando que é nação? Não me afirou, bro Eu pensei que ia passar com a irmã, já é um bom sinal Aí, vou narrar aqui Vai, André, aproveita e já passou o André de novo na mão André, André, vem também, André Vem também, já foi duas de vocês aí, ó Pergunta se está sem linha Isso aqui é a linha do Rio, pô Do Rio Vai, André, vai, 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 vai aparecer Filma ele, filma ele Vai, coisa bonita Dá um sinalzinho aí, hein O bicho está tão velho que eu não sabia nem o que você está falando Ah, porra Pedro Vem andando Na hora que eu ia falar, mano Isso, ele está... Deixa a pipa aqui do nada e você vai pra lá Isso Fica, deixa Deixa aqui Olha, Bruno, meu braço está doendo, pô Estou conseguindo mandar marrinha não, dois Meu braço está doendo pra caramba Arraia Esse filho da puta ainda fazia puxar ele ainda Caralho Essa hora a melhor coisa que tem é arraia A raviola correu Agora é bom, vai Com duas raviolas... Doido pra rir, está doido pra rir Se ele olhar pra câmera, ele ri Tá bom, Pedro Vai rodar mais o que aí Ela está rodando o suco, eu não vou rodar não Eu vou tirar até o fora Tirar até o fora, hein Ele vai mesmo Puxa o peito, por favor É, né Puxa o peito, por favor Tu vai embolar a raviola da pipa Porra Vai cair lá do outro lado Caô, estou zoando Eu vou pegar Ó, é minha, tu quer o quê? Sabe você errar? Estancou Ou não? Esquece esse negócio de mirar cabresta Mira no meio da linha dele Que é onde fica, tipo, uma barriguinha, cara É mais fácil tu cortar Perto do cabresta ele tem mais pressão Ai, caramba Uma foi Sai da outra Sai da outra Levou uma Calma Perdeu mal pra caralho Já era Sai não Perdeu a rabiola Virou mal Virou mal Virou macho, Bré? Tá macho, rapaz Bruno Seguraram a linha dele Mas ele voou aqui Não tem ninguém segurando a linha dele não Vai ter agarrado o telhado Olha, que engraçado Perdeu, você não gosta de mirar cabresta Caraca, arregaçou tudo Arregaçou tudo Porra Vai lá Ai, ele veio nada Deixa eu aprender Rapaz Se tem um ditado que é verdadeiro É que brasileiro não desiste nunca Igual a Islã, mano E ela não desiste não, mano Eu vou te falar Se tivesse exemplo Eu tava soltando Eu parei cedo Quando eu puxar Eu tô vem correndo Tem que ver E chamou pro X, mano Mas ele tem tanta sorte ali Que pra você descer Ali ele tem a árvore a favor O fio que é alto Essa árvore é aqui do outro lado Aí pra ele ficar fácil Dá pra cortar Dá pra cortar Ó Você tem que Não vou ficar falando Não, ele voa com o pé É minha Ah, o outro ali Dando mole com a linha alta É Já foi Eu vou Eu vou